Lateral esquerdo também não dá pra... Aí não tem nem... É o Léo, né? Campeoníssimo. Duas passagens... Os meus grandes ídolos do Santos é o Léo, cara. Baita de um... Comprava a briga dos moleques e, às vezes, ficava marcado com a torcida. E ele e o Draceno eram tretados, né? Te ganhou a Libertadores com dois caras importantes, né? São tretados. Dois ídolos tretados. Não sento a mesma mesa. É mesmo, desse nível. E já dei em 2012. E em 2012, se você pegar aquela disputa de pênalti Santos e Vélez... Sim. O Léo bate o pênalti e classifica o Santos pra pegar o Corinthians na semifinal. O primeiro a abraçar o Léo é o Draceno. E o Léo abraça também. Pra tu ver que o problema dos caras era fora de campo. É, ali no campo. Mas um corria pro outro. E eu já entrevistei os dois. Um elogia o que o outro construiu dentro do campo, sabe? Profissionalismo. Um não gosta da pessoa. Sim. Mais ou menos igual o Palmeiras de 94, que os caras não se falavam. Mas aí eu deixo pra um Palmeiras nesse comentário. Aí o... Eu tava parindo o Léo, né? No meio campo. O César Sampaio entraria na minha seleção. Mas foi pra um rival, então não vai entrar. Então o melhor volante que eu vi... Eu sei que muitos vão me xingar. Pô, Renatinho. Foi excelente. Mas os mais velhos talvez concordem comigo. Quem viu o Dema, vice-campeão brasileiro de 83 com o Santos. Era uma baita de uma classe. Foi convocado pra seleção brasileira várias vezes pelo Evaristo Macedo. Não foi a Copa, porque o Evaristo foi substituído pelo Tele Santana. E aí o Tele preferiu levar o Elzo, que era do Atlético Mineiro, que fez uma baita Copa do Mundo no México. Mas o Dema é da minha seleção. Eu vou botar dois meias... Eu vou botar dois meias-esquerda aí, tá? Na minha seleção que eu vi. Vai deixar o Elano de fora? Vou. Ah, não acredito que você vai fazer isso. Vou. E vai deixar pra botar o Ganso aí e vai dar treta. Não, não. Ah, tá. Nem Ganso tem que ir. Ah, tá. Os dois meias da minha seleção. Um é o Pita. Não vi também jogar. Putz, mas a lançamento do Pita era absurda, cara. Campeão... Paulista em 78, vice-campeão brasileiro em 73. Depois fez uma carreira gigante e maravilhosa no São Paulo. E o outro eu não posso deixar, já que é um dos meus ídolos. O Giovani. Ah, eu tenho. O G10, que apesar de não ter conquistado dentro de campo um título significativo, só foi Paulista em 2010 no banco. Aquele time foi campeão em 95. Que garfaram na cara dura. Roubado. Tinha um cidadão que fazia... Ele era clínico geral. Ele deu uma anestesia de roupa preta dentro do Pacaembu, né? Que era o cidadão que apitou lá. O Santos em Botafogo e depois meteu a mão no Inter. Márcio Rezende de Freitas. Eu não falo o nome desse cidadão. Esse arrombado. Eu falo e ainda xinga. É um arrombado. Roubou o Santos. E roubou o Inter também. E na frente eu vou deixar muita gente de fora. Vou deixar meu pai de fora, o Joari. De um lado é outro ídolo. O Robinho. Não tenho como deixar esse cara de fora. Do outro, o Neymar. Ele também não deixa. Eu também não tenho como deixar de fora. Aí faltou o centroavante, né? Eu vou improvisar o Rodrigo aí, o raio. Eu sei que ele não ganhou nada. Ele só ficou um ano e meio. Mas a seleção é minha, pô. Os critérios são meus. Pô, mas peraí. Mas peraí. Você vai colocar esses caras... Vai deixar o Leandro Donizete de fora? Foi legal participar do programa. Eu fiz piada dele também no dia do livro. Era a época que ele estava lá encostado. Meu Deus do céu. Ele... E o técnico? O técnico? Ah, esse é fácil. Pô, fechou? Me desculpa. Mas se não tem um leão na vida do Santos, com todo o respeito, o Santos caminhava a passos largos para ser um time intermediário. Vai ser um Notting Forest que está indo agora... Mas é um Atlético Paranaense. Aí sim seria o Atlético Paranaense. É, o Notting Forest vive do passado. Deu duas Champions League nos anos 80, né? E está indo agora os caras para estar indo para lá, né? É verdade. Mas é um time que subiu agora, esse ano, para a Premier League. O Santos ia ser isso aí. O Santos ganhou lá atrás. Tem um Pelé. Se não tem, Emerson Leão. E eu vi. Não foi ninguém que me falou. Eu vi. Eu vi. E o Leão chegou para mim e falou assim, o que eu vou fazer com esse atacante aí, cara? Que a pera dele é meu braço. Ele estava falando do Robinho. É.